Galera, olha só, vamos fazer uma passagem de guarda, partindo desse cenário aqui, que pode ter sido construído de uma guarda fechada, sei lá, ele abriu a guarda, eu espetei o joelho, ou eu posso ter me infiltrado a partir de uma guarda aberta que ele estava fazendo. Ocorre que quando eu consigo me posicionar dessa forma aqui, com esse joelho espetado e uma mão por baixo das pernas dele, fica muito difícil a guarda dele impedir a minha passagem de guarda. Nós vamos trabalhar com uma resposta clássica do cara aqui, que quando eu começo a espetar o joelho, geralmente ele vem empurrando isso aqui para recor, e o que eu vou fazer? Aquela mão que estaria controlando aquela perna vai simplesmente abraçar essa mão para a mão que está envolvendo a perna dele lá. Agora eu acabei com a chance dele de bloquear esse tipo de passagem aqui, eu vou simplesmente abraçar a cabeça e cair do lado dele.